Estar aqui hoje é a realização de um sonho. Nós recebemos uma palavra no ano passado, em fevereiro, que Deus prepararia as coisas para a gente no meio do caos. E a gente nunca imaginou que fosse em uma pandemia mundial. Estar nesse lugar hoje, depois de tudo que a gente passou, realmente é ver que Deus nos guiou até aqui, nos direcionou até aqui. Foi o último mês um mix de sentimento, um mix de emoção, um mix de nervosismo, mas chegar aqui e ver tudo isso pronto é especial demais. Música 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 Eu prometo continuar com você até o fim. Não o fim da paixão ou até o fim da minha ou da nossa vontade, mas até o fim da vida. Eu quero chegar diante de Deus para entregar minha família nas mãos Dele e ouvir. Servo a boa e fiel. Música 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 Música